Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, chegou o novo Arma Royale aí da Mach 10 E a gente tá gravando esse vídeo aqui por volta da meia-noite aí do dia 30 de maio, chegando aí no novo Mach 10 E a gente vai ver se tá fácil ou não pegar essa skin Lembrando que a galera conseguiu coletar bastante ticket Arma Royale naquele evento que teve, né? E eu acredito aí, moçada, que a Garena deu essa enrolada aí justamente pra que o ticket não fosse válido para os dois Arma Royale, né? Porque o ticket tinha validade de 40 dias, então ela deu uma enroladinha aí pra não dar de pegar nos dois Armas Royales, né? Mas vamos ver aqui como é que tá o evento Ontem chegou também o recarga do Romero, chegou na sexta-feira, né? Pra pegar o Romero Então quem já pegou ele aí, comenta aí se você achou bom ou não, belezinha? Mas vamos ao que interessa, vamos aqui para o evento da Mach 10 Medo flamejante, que é a nova que chegou agora Já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito E bora ver aqui, ó, desconto na primeira tentativa do dia Mas é claro que ninguém vai usar porque tá todo mundo cheio dos tickets, né, mano? Vamos ver aqui, ó, eu tô com 46 Eu acho que eu não vou conseguir pegar, mano Embora esteja no começo do evento, mas vamos ver, eu acho que eu não vou conseguir pegar Quem pegou os tickets, ó, vai dar, assim, de pegar as duas, né? Essa é a próxima que pegou bastante Eu só peguei 34 daqueles temporários, então não vacilei, mano Fiquei com bastante ticket diamante, Royale, mas o Armas ganhei pouco, né? Então aqui já tem quase tudo, né? Só falta só ela Vamos ver se a gente consegue pegar Vamos mandar logo as 4 de 10 aqui e ver se tá fácil ou não Então, vamos lá, vamos ver Eita, veio um tanto de roxo ali Mas eu acho que nenhum deles vai ser Ah, o roxo são os cartões, né? Então não veio nem ela, nem temporária, nem nada, mano Vamos mandar mais... Coletar mais aqui, ó Vou pegar mais 3 fragmentos Aqui veio mais 2 Vamos mandar mais 10 aqui Vamos para o look 28, né? Eu tô com 18, agora vai pra 28 Eu acho muito difícil vir com pouco look, ó Peguei ela por 24 horas ali Vamos ver Só isso também E, galerinha, vocês notaram que essa grosa lá do Ouro Royale Ela saiu o atributo Ela não é mais atributada no Ouro Royale? Vocês já tinham notado isso, mano? Comenta aí se você tá assistindo agora e ouviu falar sobre isso, mano Comenta aí o que você achou da garena tirar a grosa atributada lá do Arma Royale Também eu acredito que esse seja meus últimos 10 Vou ficar com 18 tickets E não vem, mano Não vai vir Eu acho que eu não vou conseguir pegar ela agora Porque, ó, mais 3 dias ali Tô com look muito baixo Muito difícil de eu conseguir pegar ela agora, mano Eu acho meio difícil de conseguir Já acabou ali meus 10 tickets Vou pegar acho que mais 2 aqui Vai dar meus 10 últimos agora Look 61 Os últimos 10 tickets E eu acho que não vem, mano Então não tá tão fácil assim pra quem tá com look baixo Agora se você tá com look alto, mano Vai ser mais certeza de você conseguir pegar ela Então é isso Não consegui pegar Gastei aí todos os tickets que eu tinha 55 tickets, né? No total da tentativa da semana que eu tentei Fiquei com look 62 Primeiro giro de diário, né? Ou seja, todo dia você vai girar E vai ganhar 30% de desconto aqui, ó Tá? E 30% aqui também nos 10 tentativas, mano Então não deu Tem que esperar mais algum outro evento aí que venha ela com desconto Também chegou também Ontem chegou A compra antecipada aí do passe de Elite, né, mano? Então se você ainda tá querendo comprar aí o passe de Elite antecipado Tá? Tá aqui ele já chegou antecipado aí Que é o Dança dos Cristais E a recompensa da pré-venda é uma skin de moto, mano Eu acho que é a primeira ou é a segunda skin de moto Que vem na pré-venda de um passe, tá? E aí você tem aqui a skin masculina E a skin feminina que vai pegar aí Mano, eu sinceramente não achei legal Mas essa skin aqui da arma aqui Isso aqui parece ser a skin de uma Espaço 12 Eu acho que é uma Espaço 12 E essa aqui tá parecendo muito com uma Mano, essa aqui é aquela nova arma, velho Acho que essa aqui é a G13, cara Acho que vai ser a primeira skin da G13, hein? Tá parecendo muito com a G13, cara Mas a gente só vai ver quando abrir aí o passe, beleza? Loja de troca Aqui na loja de troca não tem arma royale Se tiver essa aqui ia dar muito bom, né, mano? Mas infelizmente não tem Aqui na avalanches, nos eventos Vamos ver se tem aqui Na loja do desejo Vamos ver se tem aqui Essa loja do desejo Essa foi a primeira vez Acho que no Free Fire Que veio duas lojas do desejo seguidas, né, mano? Aqui não tem ticket Máquina de reciclagem Eu acho que também não tem ticket arma royale Acho que é só ali mesmo Vejamos aqui na loja de troca Aqui tem sim Aqui, agora eu lembrei Aqui, acho que tem Tem aqui, ó, ticket arma royale Você pode trocar Tendo dois, né? É... Deixa eu ver o que mais tem aqui No depósito é onde fica Só as tentativas Tentativa de 19 É, mano Mas não sei se compensa Girar aquilo ali Pra tentar pegar ticket Troca de chave Aqui também não tem ticket O que é isso? Ah, tá, o emote Então, mano, acho que não vai ter Vamos ver na outra loja do desejo Deixa eu ver Tem uma outra loja do desejo Deixa eu ver A gente tem essa loja do desejo aqui Que eu acho que é a que eu abri Que é do royale E tem a outra loja do desejo Deixa eu ver São duas lojas do desejo Eu tenho essa aqui Ah, é A outra é do... Do Tira aqui Que é essa aqui É dessa skin aqui São duas lojas do desejo Só que essa aqui não é bem loja do desejo Essa aqui é máquina de reciclagem, né? Mas é isso Ah, tá E tem uma aqui, né? No royale? É Não, já sai Ah, aqui, ó Do desejo aqui Tem essa aqui também Mas essa aqui não tem Não tem ouro royale Não tem de... Ah, é... Arma royale, cara Então, por enquanto, mano Nesse momento aqui Que atualizou Só veio isso Como eu disse Eu tenho bastante ticket diamante, mano Arma royale Não deu tempo de eu pegar tudo Mas como é que teve? Você já conseguiu pegar ela? Não conseguiu? Comenta aí Se você conseguiu Comenta também Com quantos tickets você pegou ela, mano Vamos dar uma olhada aqui nela Eu consegui pegar ela por CFDs Uma semana Vamos pôr aqui no lobby, né? Quem revista a gente Vê a gente com ela na mão Já acho que a gente já pegou ela direto, né? Mas então é isso, galerinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu likezão Se você ainda não tem o Kawai, mano O Kawai tá pagando 25 reais 25 reais por cada convite, cara Você baixa aí pelo link Coloca meu código E você depois convida aí Uma pessoa só E você já ganha 25 reais, mano Na hora que você convida ela, mano Dá pra você fazer muita recarga, né? Link pra download aí Pra você acessar aí o Kawai Tá aí no primeiro comentário fixado Valeu? Então é isso, moçada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!